Lá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Baiana que entra na roda, só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima em baixo, revira os alunos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda, só fica parada Não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho De cima em baixo, revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto